5 coisas, não 10, 5, que a mágica me trouxe, que eu quero compartilhar com vocês, bora lá. Fala, bruxos, eu sou ilusionista R.D., especialista em mágica close-up, mágico já há mais de 12 anos, já fiz centenas e milhares de shows, já viajei em vários cantos do mundo para aprender o melhor da mágica para você. E entre esses shows, eu performei, fiz mágica para diversos artistas, como Neymar, Ana Hickman, Thiago Leifert, dentre muitos outros, e até por conta disso, a mídia me conhece como ilusionista das celebridades. E hoje eu estou aqui para compartilhar algo muito pessoal, mas que eu acredito que seja de muito valor para você, então se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber tudo de primeira mão, porque tudo que eu faço aqui é com muito carinho para você, porque sem você nada disso faria sentido. Então bora lá, é isso aí, bora para o vídeo. Mas cinco coisas que a mágica me trouxe, o primeiro são as amizades, e as amizades não somente no mundo mágico, mas também fora do mundo mágico. Por conta da mágica, eu conheci obviamente diversos mágicos do mundo inteiro, porque a gente se reúne, assim como outras profissões, os médicos têm convenções de médicos, convenções de vendedores, assim por diante, e na mágica não é diferente, tem várias convenções, e por conta disso eu fiz amizades com mágicos do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e isso é muito bacana. Fora isso, eu fiz mágicas por também viajar o Brasil inteiro fazendo show. Então fiz show, eu tenho um amigo, Renato, um abraço para o Renato, que eu fiz show por conta da mágica, fui fazer um show num hotel fazenda incrível, Monte Verde, que é o Floresta Negra, e lá conheci, por exemplo, o Renato, virou grande amigo meu, o Frango, que é o Vini, grande amigo meu também por conta da mágica. Fui fazer show, agora não lembro aonde... Bom, em um dos eventos que eu fui eu conheci o Sérgio, Sérgio, grande Sérgio, virou grande amigo meu. Então, daqui a esse final de semana, próximo, vai ter a festinha da Natinha dele, estarei lá como amigo. Então fiz uma grande amizade ali por conta dos eventos. Então não é só entre os mágicos, mas também por conta da mágica. A mágica foi essencial para eu poder me relacionar com essas pessoas. Legal? O segundo ponto é conhecer os meus ídolos. Diferente, obviamente, de outras profissões, talvez... Por exemplo, eu só quero ser cantor. É muito mais difícil eu chegar, talvez, em cantores mundialmente famosos por conta dessa distância, né? E na mágica é um pouco diferente. Lembra que eu falei das convenções? Então, vão mágicos do mundo inteiro. Inclusive, os mágicos mais famosos que existem. Então, você vai em convenções em Vegas, o David Blaine passa ali. O Chris Angel passa ali. O David Copperfield passa ali. Então você consegue muito mais fácil o contato com essa galera. E não só com esses meus ídolos da mágica, mas também com meus ídolos... Então, eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, por conta da mágica. Como eu comecei a fazer muito mágica para artistas. Conhecer o Leonardo. Eu não tenho cara de sertanejo, né? Mas eu sempre gostei muito de sertanejo. É, quando eu era pequeno, eu e meu irmão, a gente ficava imitando Leandro e Leonardo. Tive a honra de ir fazer mágica e conhecer o Leonardo. Tive a honra de conhecer Fernando Sorocaba. Tive a honra de conhecer inúmeros artistas aí, como eu já citei. Tive o prazer de conhecer e fazer mágica por Neymar, entre muitos outros artistas. Então, isso a mágica me trouxe. E eu guardo com muito, muito, muito carinho. Uma coisa que eu acho muito bacana que a mágica me trouxe é o impacto que eu posso causar nas pessoas. Então, é muito legal quando eu faço mágica. Essa resposta que eu tenho do público é incrível. Não só a questão de carinho da plateia, mas também as reações. Então, eu gosto de falar que eu sou um colecionador de sorrisos, um colecionador de momentos. Várias vezes eu estou fazendo mágica, eu vejo as pessoas dando risada, se divertindo, curtindo. E eu sei que aquilo, de fato, é um momento mágico. Não só porque eu estou fazendo mágica, mas porque as pessoas estão ali envolvidas. Uma coisa que eu gosto de falar muito é, a mágica não está nas minhas mãos, ela não está no baralho que eu uso, ela não está nas moedas que eu uso, ela não está... nada disso. A mágica está dentro daqui e daqui. E isso, para mim, é o mais importante. Quando eu faço uma mágica e consigo convidar essas pessoas para dentro do meu mundo, eu faço elas vivenciarem um momento mágico. Isso, para mim, é o melhor... é tudo. Para mim, é espetacular. Adoro quando eu consigo fazer isso. Não necessariamente só com mágica, mas a mágica me trouxe isso de poder fazer isso com as pessoas. Isso é muito bacana. A mágica me trouxe uma visão diferente de mundo. Uma visão mágica, que eu gosto de dizer. Eu olho as coisas de modo diferente, porque eu acabo, por conta da mágica, de todo treino, todo aprendizado em cima da mágica, a gente acaba aprendendo. Até falei isso em um vídeo anterior ou posterior. Agora eu não sei o timeline dos vídeos. É um vídeo que eu falo sobre as vantagens e habilidades que a gente aprende com a mágica. E uma delas é você aprender conceitos, não necessariamente de mágica, mas que por conta da mágica você acaba aprendendo. Então, leis de física, não exatamente lá da escola, obviamente da escola, mas a mágica existe bastante. Física, habilidade, pensamento, fora da caixa. E por conta disso, você acaba tendo uma visão diferenciada das coisas. Então, a mágica me trouxe essa visão, essa forma de observar as coisas de uma forma diferente. Eu estou tentando não falar algumas coisas, porque eu não quero revelar mágicas aqui, não é esse intuito do canal. Mas só para você entender um pouquinho, eu estou olhando, estou assistindo alguma coisa. Eu já começo, a minha cabeça já começa a viajar. Opa, como é que isso pode ser mágica? Como é que isso pode ser feito diferente? Minha cabeça começa a criar em cima disso. Então, desenvolve, querendo ou não, a criatividade e imaginação também. A visão mágica, eu gosto de chamar de visão mágica. Eu acho muito interessante, que é algo que eu adquiri por conta da mágica. E um, por último, não que seja mais importante ou menos importante, mas também importante, eu atingi, eu alcancei o meu propósito de vida, que é, de alguma forma, impactar as pessoas, o maior número de pessoas, por meio da mágica e por mim. Por mim e por meio da mágica, impactar o maior número de pessoas, de forma, obviamente, positiva, que eu consiga deixar um residual na pessoa, um resíduo positivo nelas. O que eu quero dizer com isso? Se eu puder, se eu conseguir, eu sempre falo se, porque nem sempre a gente atinge isso, mas quando eu consigo atingir para mim, isso é o ápice da minha alegria, que é o quê? Eu faço uma mágica. E por meio dessa mágica, eu consigo proporcionar um momento bom para aquela pessoa. E às vezes ela está num dia ruim, eu tenho um dia ruim, você tem um dia ruim, todas as pessoas têm dias ruins, mas de repente eu consigo mudar o humor da pessoa, consigo mudar ali o estado mental, o estado emocional. Que eu acredito que a mágica, de fato, ela consegue entrar muito rápido e muito fácil, fácil não, muito rápido e muito instantâneo ali no nosso emocional e trazer para o momento presente, muito rápido, para o momento presente, automaticamente trazer aquela criança interna. Porque eu acredito que a criança, nós adultos somos só crianças, que crescemos com um monte de cascas e a gente vai esconder essa criança lá embaixo, lá dentro. E a mágica consegue perfurar de alguma maneira essa casca e trazer essa criança para fora. E essa criança que sonha, que imagina, que quer um monte de coisa, sabe? Então, a mágica consegue trazer isso de alguma maneira por alguns minutos, segundos, momentos. E isso é o que eu acredito da mágica impactar, de fato, positivamente nessa pessoa. Não que o papo de coach, né? Vou impactar. Não é isso. É deixar, de fato, um resíduo. No momento em que a pessoa entra no meu mundo de mágica, fica ali um residual de alguma forma que ela vai compartilhar aquilo. E compartilhando, a mágica cresce, a mágica desenvolve e assim por diante. Então, eu atingi esse propósito de vida, que é fazer mágica não só por dinheiro. Obviamente, a gente tem que pagar as contas, não é isso que eu estou falando, que eu vou fazer show de graça. Final de semana passado, eu fiz dois shows beneficentes. Maravilha! Mas eu tenho certeza que esses dois shows, de alguma maneira, impactou essas pessoas, de alguma maneira. Se tudo deu certo, foi algo positivo. E aqui eles vão ficar na memória pra sempre. Independente se vocês lembrarem do meu nome, ou se fui eu, de fato, que fiz ali a mágica. Eles podem falar que foi outro mágico, porque eu sou japonês, né? Então, tem várias mágicas japonesas, mas, de fato, ficou alguma coisa no coração deles. Então, pra mim, esse é o maior objetivo, o propósito de vida. Então, a mágica me proporcionou alcançar o meu propósito. E eu acredito que você, que está do outro lado, tem que buscar esse propósito. E não tem problema mudar, não. Esse negócio de falar, não, propósito é algo fixo. Só tem um... Não, você tem que mudar ao longo da vida, porque a gente muda, a gente desenvolve, a gente cresce. E conforme a gente cresce, nossa cabeça muda, nossos pensamentos mudam, e assim por diante. Legal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse conteúdo. Espero que algo que eu falei aqui faça algum sentido pra você. Se não fez ou fez, comenta aí o que você achou. Tamo junto. Comenta aí. Até o próximo vídeo.